Música Olá grandes super heróis como vão? E nesse primeiro vídeo de 2019 do cinema com super herói, volto aqui finalmente a gravar vídeo por depois de um tempo aí que eu tive umas feriazinhas merecidas. Nesse primeiro vídeo criticamente um filme que não é bem o primeiro do super herói do ano, na verdade é em 2018, que estou aqui me referindo a Homem-Aranha no Aranhaverso. Esse filme que é um desenho animado produzido pela Sony Animation, que é uma subsidiária da Sony Pictures, sim, a mesma que é uma detalhe daquela série de filmes do Homem-Aranha, que foi, como era aquela franquia que é meio controversa, dirigiu pelas opiniões, eram os filmes dirigidos, somente os filmes dirigidos pela trilogia pelo Sam Raim e também o reboot do Espetacular Homem-Aranha do Disney pelo McQueen, né? Os filmes assim que deviam ter as opiniões, não é mais? Mas era assim, foi importante, né? Esse estúdio que, em comparação, em comparação assim com a Disney, ela tem uma idade assim de ser um pouco adolescente, já que ele surgiu, que ele foi fundado em 2002. que, não por acaso, foi no mesmo ano que foi lançado o famoso, clássico, primeiro filme de Gilson Hyde, com o Tom McGuire, como astro do filme, né? Daniel Ocho do Homem-Aranha, que, é, eu já tive assim, eu assisti esses filmes, já tive vontade de assistir outros filmes desse estúdio, alguns até que, até que eu achei mais ou menos, histórias até bobas, assim, são legais, são divertidas, não chegam assim aos pés, por exemplo, que a, já se entende, quase centenagem à Disney, né? Que, se entende a Disney, pô, eu tenho um longo atras de sonho, né? Ela, nesse momento, você espera até, a sonha que eu tenho aí, com só 16 anos no, no mercado de nação, ela chega até, até a meta da Disney, né? É, mas, nesse caso, posso dizer que, essa impressão animada de Homem-Aranha no Homem-Aranha é muito, muito, assertiva, né? É, imaginada. Eu, posso dizer que, assistir esse filme me deu até uma certa, nostalgia, já que, o, é que meu primeiro contato com Homem-Aranha foi justamente um desenho mimado, desenho clássico dos anos 90, é, que era muito legal, muito bacana, né? Que me tinha, quando são vários, vários arcos de quadrinhos impressionantes, uma história fascinante, muito cheio, muito cheio, também comédia e melodrama, num filme como esse, né? A Marvel que nunca foi produzir um filme próprio, assim, pra cinema, de animação próprio pra cinema, né? E um histórico, assim, que, dessa vez, fez, assim, uma coisa assertiva. Aí, é mais difícil de imaginar, ainda, continuar apostando no Homem-Aranha, dessa vez, uma história de multiverso, né? Com um personagem, dessa vez, com um personagem que não é o Peter Parker, que é o que vai produzir a história, mas sim, o mais moral, um adolescente, um adolescente que tá chegando em uma vida nova, né? Uma vida nova, né? Isso acontece para escolar, vai pra outra escola mais elitizada, uma vida mais simples. É aí que surgiu só nos quadrinhos apenas, tem pouco tempo, surgiu em 2011, né? As histórias do multiverso, as outras dimensões de Homem-Aranha, num reino como esse, realmente foi uma coisa, essas coisas, assim, que realmente foi fascinante. É uma coisa que não se pode negar que foi bacana. E ele começando, primeiramente, mostrando, obviamente, né? Uma coisa que todo... que nós já estamos mais sonorizados, né? Nós, principalmente, os maior vetos, né? Que aí, obviamente, foi mostrar o Peter Parker nos apresentando ali os aquele universo. O Peter Parker um pouco mais velho, um pouco mais cansado, mas ele já viu a vida um pouco mais experiência de vida, meio fã, de forma, onde ele relata muita coisa do que que aconteceu, fazer tudo ali uma metalinguagem de todo o universo, até nos próprios filmes, até... alguns��ios de um trabalho total do Minas Gerais de Homem-Aranha 3, que foi dada a maior vergonha alheia. Ele é bem interessante nessa partida notória desse Homem-Aranha, de um universo... ter essa história, ter essa primeira parte. Depois, a sua história, então, lá vai realmente nos apresentando para outro, para um personagem grande central da história, que é o mais humoralista, que, quando ali a gente é introduzido toda a sua história ali, toda a sua universo, uma coisa assim, que são até poucos sabedores da Peter Parker, como o fato de ser uma adolescente de colegial, só que tem uma pequena diferença, que ele é apertado como um cara bem mais escolado, não tem aquela característica de nerd abobalhado, como tem o Peter, um pouco retraído, um pouco tímido, ele não, ele é mais escoladão, mais amigável, mas consegue se socializar bem, não tem aquela característica típica de um nerd. Aí tem toda essa introdução dele chegando em uma escola nova, de um bar mais elitizado, e onde ali a gente também conhece no seu familiar formado pelo seu pai, um policial, sua mãe, uma enfermeira de origem hispânica, que isso fica até evidente até alguns anos que a data solta ter uma, fala um sotaque bem característico, muito interessante, aí a gente vê como é que era Robin, a rotineira dele, como ele não se... principalmente quando ele entra nessa escola, onde tem uma coisa assim até que é meio estranha se vê nessa escola que ele entra, é o fato de que ele meio que se muda para essa escola, passa a ficar hospedado num... numa espécie de quarto escolar que tem que ter lá, né, ele vem no quarto com um colega, né, mas uma coisa que, para alguns brasileiros podem até achar meio estranho isso, mas que a gente for relevar um pouco como... o fato de que... naquilo... é... ele retratar uma característica muito típica do modo vindo americano, e, por exemplo, como bem uma vez... contou o meu... meu professor de inglês, o Etervaldo Iberna Júlia, quando fez o intercâmbio nos Estados Unidos, na minha major, ele contou que era uma característica muito comum, os pais, por exemplo, deixar... mudar os filhos e ir embora de casa para construir sua própria vida. Então, né, daquela forma que ele está retratando, é bem condizente, bem... bem... bem verossimilhante com... a maneira do... digamos assim... como é o costume americano, como... eles... eles... ensinam seus filhos a construir sua própria vida quando chegam a certa idade, principalmente a falha da adolescência, né, e, dessa forma, é um modo bem verossimilhante, é... esse aspecto falha da sentida. Aí, nesse... aí... nesse... nessa... isso... a gente apresenta ele, né, com esses problemas na escola, problemas... dentro de casa, não consigo ter um diálogo com o pai, que é muito superprotetor, não tem relacionamento... mostra que tem um relacionamento com o tio dele, que... com quem tem uma... uma coisa muito incomum, que é uma paixão pela... a arte da... aquela... a arte do grafite, né... aí... por causa... é por causa... é por causa de uma situação que... mostra aquele aí, gostando do grafite... que ele num... num espaço qualquer que é pra mim... num gra... aparece, de repente, uma areia geneticamente modificada, que não morrida nele... nesse mesmo momento, ele começa a sentir... se for esse sinal de... de porém de areia... no mesmo tempo que ele vai num local... onde... o Homem-Aranha... que existe no universo dele... o Príncipe Paca, ele tá enfrentando ali... uma batalha horreta contra... uma versão bem... bem monstruosa do Ed Verde... do... 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 do crime... que vai trazer um cataclismo... por toda Nova York... que é o que... onde esse coitado morre... e aí temos então... toda... toda construção deles... ser ali naquele universo... um novo Homem-Aranha... que vai substituir... um novo Homem-Aranha... daquele universo, né... aí... vai acontecendo de conhecer... que... nesse evento... cataclismo... que trouxe os outros... Homem-Aranha... de outros universos... dos multiversos... vai conhecendo... a outra versão do Peter Papp... da outra dimensão... interagindo com ele... que tem uma função... muito interessante... de ser uma espécie de... orientador... dele... aí tem... a ver... aí tem a ver... a vergonha de texto... de outra dimensão... que ele já tinha conhecido... quando era... com o seu colega... no colégio... que também... que... atua como... o novo Homem-Aranha... com uma chamada... Spider-Man... aí a versão... porco... do Homem-Aranha... que também é curioso... tem também... uma... uma... uma linha chamada... da Penny Park... com uma versão... robótica... do Homem-Aranha... e a versão... no ar... do Homem-Aranha... ó... essa versão... a versão... aqui ó... no ar dele... aqui... vocês podem ver... também aparece... esse filme... todas as três versões... incríveis... incríveis... assim... de... na história... cada um ali... com sua própria característica... isso é bem curioso... aí... todos eles vão ter... a difícil dimensão... de impedir... o plano... o plano... do crime... de fazer... justamente... é... usar... uma tecnologia... uma tecnologia... quântica... para trazer... a família dele de volta... como a esposa... né... que morreu... num... trágico acidente... e tudo mais... é... uma... uma... uma história... cheia... das... das... das mais... assim... das coisas mais... imprevisíveis... do mundo... mas... cheia de suspense... bem construída mesmo... assim... eu posso concluir que... que assim... seria... foi uma... assim... ao filme... ao filme... no... Midway... foi lá... no sábado... lá... no sábado... dia 12h30... estou entrando... na sala do filme... de Homem-Aranha... do Aranha-Verso... hahaha... o filme aqui... ó... você é que se lê bom? rapaz... estou saindo agora... da sessão de Homem-Aranha... do Aranha-Verso... o cara... foi demais... olha... minha cara... de alegria... meu amigo... hahaha... rapaz... posso garantir uma coisa... valeu a pena... viu... a Sony acertou... viu... hahaha... eu confesso... fiquei muito impressionado... eu fui assistir... numa versão 3D... numa portora... do Nerd Box... que cara... naquela portora... que é... que faz... aquela... girada... né... que meu amigo... é fascinante... eu fui... deixar... deixar o book aberto... ah... cada cena... cada impressionante... e foi... e aí... também até... uma coisa... até acrescentar aqui... desde até... até Domini... foi até... eu... lá... nesse dia que eu fui lá... na sessão Domini... na entrada mesmo... na plateia... tinha um lugar... que... tava vendendo... uma espécie de guloseimas... e tava vendendo... esse... esse... é gratuito... ó... muito interessante... que... isso aí... foi o que eu comprei... como eu mostrei aqui... ó... o... pôster... uma das coisas... eu comprei... lembrancinha... digo assim... o filme... e também... passei na... na... o Mcnose lá... peguei o... o Mcnose Feliz... pra comprar aqui... uma versão... o bonequinho... que tem lá... ainda não... 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 não tirei aqui... tô... bom... só pra... só pra... eu não tô... não tô fazendo isso na... com a merchandise... não... apenas... uma maneira de compartilhar com vocês... como é que foi a minha sensação... e cara... eu fiquei... pasmado... cara... sair de lá... surpreendente... é um... muito... muito... surpreendente... é bem difícil... eu... eu... eu fazer uma... um balanço... né... como eu sempre que o senhor fazia... de ponto positivo... ponto negativo... porque... o filme... me surpreendeu... de uma certa... tanto... da maior forma... que... ser tão hipocrisia... dizer... colocar algum... ponto negativo... no filme... ele... inclusive... até esse momento que eu tô... pronto de receber pra vocês... filmes de crítica do filme... ele... eu soube que ele... ganhou até um globo de ouro... melhor de uma ação... cara... é impressionante... né... uma... é... por isso... tem até um covardeio... colocar algum ponto negativo... porque tudo nele... cara... é perfeito... é impressionante... é... é... assim... é um... foi muito bem construído... a pessoa ainda... é... a parte do roteiro... é... é... bem construído... principalmente na estrutura... que... por exemplo... ele apresentou... não só para... um cara... um cara que é mais malverte... mas também... a cara que não acompanha... muita história de quadrinho... um personagem... um novo Homem-Aranha... diferente... do Homem-Aranha... habitual... no caso... o Mais Morales... que... representa a figura... de um... de por exemplo... um jovem... afrodescendente... afrodescendente... de uma vida mais... mais simples... mais pacata... afrodescendente... o que... afrodescendente... um afrodescendente... também... também... filho de uma... mãe hispânica... é... bem... característico... é uma... um personagem... que vivia uma vida... em periferia... no Brooklyn... já na escola pública... aí... de repente... vai para a escola dele... de elite... e tem um estilo... de vida... assim... bem feito... do... 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 bom... aqui não... aqui nessa história... ele representa... a história de um jovem... que tem uma família bem estruturada... e não é... e não é por causa... por exemplo... de alguma traje familiar... tem... tem... que vale torná-lo... a... virar... um... um grande herói... para combater o crime... é... não... é... 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 A heroína, só depois do meio para a trama é o que você percebe, ela também tem uma história bem, uma sub-trama impressionante, a sub-trama dele, do Mais Moraes, com o seu tio, o seu tio Zama, mas para frente na trama, eu não vou dar muito spoiler, mas ele tem uma reviravota que ele descobre que o cara trabalhava para o rio Kleene, uma reviravota muito impressionante na vida dele, que dá um ponto de virada na trama que é dramático, e que por causa disso o coitado é ver o coitado morrer ao mesmo tempo daqui, como também tem essa semelhança com o Peter Parker, você vê essas coisas. Até mais as outras versões do Homem-Aranha também são bem representadas, apesar de não ter umas sub-trama muito bem desenvolvidas, mas por exemplo, na parte de animação de cada um, agora como o cara ficou peculiaramente característico, é me impressionar. a versão do Corco-Aranha foi o que ficou com uma versão bem cartunizada, bem cartunesca, assim, principalmente até o estilo de humor dele, principalmente quando ele pega umas bigornas, pega também aqueles martelos, que provavelmente ele ficou bem característico, às vezes animado, do Homem-Aranha também. Com uma versão cartunesca e a forma de agir. Ele até brinca, até fazendo ela usar um gaguinho assim, e projeção pessoal, uma série que se despede. é uma brincadeira bem interessante, né, com essa metalinguagem, dos próprios quadrinhos, a versão também do Homem-Aranha também ficou perfeita, ficou mais ou menos idêntica com essa aqui, com esse quadrinho que vocês podem ver aqui. Com essa caracterização, esse aspecto de ser mais sombrio, em preto e branco, com esse destino mais elegante de se vestir, lembrando, afinal, aquela película do Detetive Esca, dos quadrinhos de, daqueles quadrinhos no ar, né, do quadrinho Detetive, dos filmes daquela época, né, também foi uma coisa perfeita, elegante, e com a característica que ela deixou até bem, bem politicamente incorreta de fumar um charuto, fumando um charuto, né, dando uma, um tragado, um cigarrinho, e a versão, também a versão da menina Pink, com seu Robô-Aranha, ficou também um, também ficou perfeita a caracterização dela em desenho dos frames, da, com um aspecto que remete aqui a anime, é, essa, é, todo esse aspecto da, da, desse, do CGI, da, dos outros casos, dos frames, cara, ficou uma perfeita, bem distinto, por exemplo, o que a gente vê nos padrões das animações de outros estudos, como a Disney, uma pizza, né, é, tem, bem, cria uma caracterização própria, uma identidade própria, assim como eu bem escrevi, cada personagem, né, tem a sua função na história, não é aquela coisa muito de fanservice, né, e isso realmente deve-se muito à própria direção, ao próprio roteiro, e, e a própria, a própria construção também dos personagens, como, o, a subtrama do arco, do arco, do reino crime, com suas motivações, mesmo que o plano dele fosse mais, dialogicamente, mirabolante, mas mesmo que a monomaníaca de usar, por exemplo, a ciência quântica, a ciência da tecnologia quântica para trazer de volta à sua família, mas mesmo assim você sente um peso dramático nele, você entende a motivação dele, ele quis, ele quis fazer aquilo porque queria trazer de volta à sua família, mesmo que aquele custasse um grande catarquismo, ele queria acabar com a cidade inteira, ou outras dimensões, mas a maneira como a gente foi construída, a motivação dele, e também a própria maneira como ele foi bem desenhado, bem catarquismo nos quadrinhos, no físico, né, corporal, que seria até difícil imaginar isso, um ator, que um ator chegasse a uma monomaníaca e ficou bem caracterizado, mas, eu e claro, que ator, aí a cartização dele, assim, ameendrotadora e feia, aí também, nas aulas de Super Passa Passou dos Filhões, um que me chamou até mais atenção foi a cartização bem monstruosa, do Eu aposto que nem aquela versão do filme clássico do Omeré de 2002 chegaria perto do que foi essa, eu tenho que atenção, que aparece rapidamente. A versão feminina do Doctor Octopus também é uma coisa incrível também. Pô, pô, cada coisa é bem impressionante. A subtrava dos páginas do Mais Moás também são incríveis. Pode ser que tudo, no geral, fez o filme ser impressionante e realmente mereceu levar o Globo de Ouro como aconteceu aqui, como eu bem escrevi. O filme também tem umas coisas que eu achei muito impressionante, me comoveu e achei lindo. É uma homenagem linda que eles presta ao Stan Lee. O grande Stan Lee tem, obviamente, uma participação deles com a imagem, aparecendo ele cartunizado em uma cena muito legal. Quando Mais Moás aparece um vendedor, acho que uma voz de quadrinho, né? Tem, obviamente. Aí, no final, o que é mais impressionante é uma frase do Stan Lee, representando a frase linda do Stan Lee, prestando essa linda homenagem. Cara, foi... Cara, é de fazer chorar a homenagem que eles prestaram para ele que morreu, faleceu até alguns dias mesmo que ele faleceu, né? Essa homenagem pós. E ele mencionou não só o Stan Lee, mas também o Steve Dicto, né? Que também foi uma homenagem muito linda, que se não fosse por eles, acho que não teremos essa cultura hoje, né? Uma homenagem muito linda. E aí fora também umas cenas pós-crétil muito impressionantes, como... Aí também tem uma cena pós-crétil que é bem impressionante, que é muito engraçada. Aí já deixa ali uma story tag, uma espécie para uma sequência aí. Deixa ali um gostinho, vamos esperar para ver. Bom, o filme, pelo que eu andei já acompanhando, ele vem me dando as minhas terias, vem... E acho que após esse clube de ouro, com certeza vai vir aí e pode esperar. Bom, era isso que eu tinha para falar para o comentário de Homem-Aranha no Aranha Verso. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, aperte o sininho para ficar acompanhando os vinte e novos canais. Eu acho que o YouTube, ele anda meio maluco, anda assim meio maluco, não divulga tantos vídeos, né? É necessário que você, se você for... Ao se inscrever, aperte o sininho para ficar acompanhando aí as notificações. Comenta aqui embaixo, se você já assistiu a Homem-Aranha no Aranha Verso, o que você achou do filme? O que você achou do filme? O que você achou também desse comentário, esse feedback que eu acho necessário. Aperte também aqui na mãozinha do likezinho, do escroto, maroto, que também necessita desse feedback. Me acompanha aqui embaixo nas redes sociais. Bom, era isso que eu tive para falar nesse meu primeiro vídeo de 2019. Do filme do Aranha Verso, Homem-Aranha no Aranha Verso, né? Que é, né, em 2018, né? Mas, com essa minha safra desse... Mas, assim, é um bom oportunidade para começar o vídeo novo. E é isso que eu tive para falar. Para o Altervante, E o Sempre Vigilantes! E aí